Cara, a Volkswagen anda representando aí quando a gente tá falando de desconto, né? De bônus de montadora. Quando eu falo desconto, eu tô me referindo ao bônus de montadora. Tanto a Volkswagen quanto a Jeep nesse mês aqui, assim, a Jeep também deu uma surpreendida, principalmente no Compass e no Commander, né? Chegando em desconto aí de até 20% no Commander. No Compass, chegando ali em 18%, cara, 18% é mais isenção do que a isenção de CMS, né? É um desconto maior do que a isenção de CMS, que é de 12%. Então, deixando os veículos aí realmente competitivos em questão de preço, engolindo outras montadoras quando a gente vai comparar preço do carro. Bom, a Volkswagen girou mais um mês aí, chegando em até 14% de bônus. Então, é um bônus que chega a ser maior também que a isenção de CMS, né? Estamos falando de quase R$ 34 mil, considerando que o T-Cross, nesse caso aqui, não é um carro que ultrapassa os R$ 200 mil, então R$ 34 mil, dependendo da versão, é um desconto muito bom. Então, antes de mais nada, não se esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal para você receber as novidades do Planeta Automotivo aqui, né? Principalmente com ênfase nos valores para a PCD, com essas isenções. E bora rodar a vinheta para conferir as novidades desse mês. Aqui no canal nós temos um escritório parceiro, é o Consultor PCD. Sempre bom lembrar que o atendimento é somente via WhatsApp para todo o Brasil, independente do seu estado ou cidade. Vai estar junto com acesso negal especial, isenção na compra de carro, isenção de IPVA, isenção de rodízio, processos jurídicos para vender o carro antes dos 4 anos, processo para recorrer ao seu IPVA que foi cobrado, toda aquela parte burocrática para não pagar impostos quando o seu carro é roubado, furtado ou batido. Enfim, chama lá no WhatsApp, o número está na descrição, está no primeiro comentário fixado e também está rodando aí na tela para você anotar. SUV, esse é o segmento mais acirrado do mercado, né? As montadoras vivem numa guerra de preço para ver quem fica mais competitivo e vende mais. Esse mês aqui não tenho dúvida que se você está buscando preço, pode ir numa Volkswagen ou numa Jeep que você vai se dar bem, tá? Enfim, estamos falando aqui do T-Cross 2024, a primeira oferta que foi disponibilizada é a versão 200 CSI. Aqui você vai ter de item de série, painel digital de 8 polegadas, direção elétrica, ar-condicionado manual, vidros, travas e retrovisores elétricos, aquele alarme antifurto com comando remoto, tem função untouch, banco do motorista tem ajuste de altura, volante é multifuncional, ajustável tanto em altura quanto em profundidade, você vai ter computador de bordo, tem estacionamento traseiro e o rack no teto ali, para você colocar a bike, tá? Ou a prancha, seja lá o que você quiser colocar ali. Motor é 1.0 Turbo Flex, 128 cavalos, super ágil esse motor, muito divertido mesmo, quem não teve oportunidade de andar, faz um test drive que vai te surpreender. Preço público da versão é de R$ 143.900, uma loucura total isso aqui, com isenção de IPI e bônus de 14%, o modelo sai por R$ 119.301. Lembrando que o Renegade, na sua versão de entrada que está disponível para a PCD, começa nesse mês em R$ 115.000, né? Então, estão vários ali, mas o Renegade se mantém mais barato, são duas opções aí que você pode comparar, que são dois modelos que vale a pena ter sua atenção. Aqui no T-Cross, estamos falando já na versão de entrada de R$ 25.000,00 de redução no valor do carro. É uma redução boa, não tem como negar, e o bônus de 14% é maior do que a isenção do CMS, que é de 12%, como eu comentei contigo. Então, compensa se você olhar, principalmente por conta desse bônus. Passando a 200 TSI, pô, Madureira, 200 TSI, fui lá ver e tal, achei ela muito seca em item de série. Bom, a gente pode pular então para a intermediária do T-Cross aqui, chamada Comfort Line. Essa versão é um pouquinho mais requintada, o que eu destaco aqui para você? Tem muita coisa, não consigo falar tudo, pessoal, mas de destaque, ar-condicionado digital, painel digital de 10.25 polegadas, o carregador celular é por indução, tem sensor de estacionamento dianteiro, na outra só tinha o traseiro, aqui tem dianteiro e traseiro, volante é revestido em couro, você vai ter os pedal shifts ali para troca de marcha, tem diretor de fadiga, alavanca de câmbio em couro, porta-luvas é refrigerado, tem monitoramento de pressão dos pneus, tem câmera de ré, também não tinha na anterior. As rodas já são de liga de 17 polegadas, com aquele fundo cinza, e tem ajuste da lombar no banco do motorista, isso aqui também ajuda demais. Motorizão é o mesmo, tá? 1.0 turbo. Quanto ao valor, preço público desse carro, 154,990, coloquei um pacotinho aqui, tá? Com isenção em bônus de 13%, 129.989. Então aqui subiu 10 mil reais praticamente, de uma versão para outra, mas você vai levar muito mais item de série. Madureira, beleza, quero intermediário, mas passo para minha topo de linha, vamos ver o que muda aqui. Bom, topo de linha eu costumo brincar, aqui é outro carro, tá? Quando a gente fala de versão Highline em carros da Volkswagen, normalmente não é em todos, mas normalmente é incomparável. Aqui no T-Cross, esse é um dos modelos que é incomparável. Estamos falando de um carro que já não vem mais com motor 1.0 turbo, aqui é 1.4 turbo, são 150 cabulos de potência. Na Highline, você vai ter a VW Play, tem retrovisor interno eletrocrômico, iluminação ambiente em LED, bancos em couro, retrovisor externo arrebatível, tem chave presencial, start-stop, detector de fadiga. Você pode tacar o pacote aqui, ficar com o farol full LED, teto solar, não é aquele teto solar que é só uma janelinha, você joga aqueles dois teto solares, né? Cara, bonitão. É outro carro, também é outro preço, não dá para negar. Aqui o preço público vai sair R$ 169,990, com isenção e 14% de bônus, o modelo sai por R$ 136,375, são R$ 7.000 a mais do que a versão anterior. Estamos falando aqui de R$ 34.600 de desconto. Minha opinião, você vai pagar R$ 130.000 numa Comfortline? Aperta o orçamento, paga R$ 136 na Highline. É outro carro. Se você está cogitando a Comfortline, tenta fazer um esforço e pula para a Highline. É outro carro. Como eu falei, não tem como comparar. Anda em um e anda em outro. Você vai falar, é outro carro. Não tem comparação. Porque só essa troca de motor, esse Upgrade para 1.4, muda tudo. Vai mudar desempenho, vai mudar custo, consumo. Esse 1.4 é mais econômico que o 1.0. Vai correr mais. Vai te dar mais satisfação de dirigir. Enfim, outro carro pessoal. For comprar Comfortline, pula para a Highline mesmo que não for para pegar teto e farol. Eu recomendo que você pegue teto e farol, porque na revenda todo mundo vai atrás do X-Tudo. Você vai comprar um carro, ter o Chiclos Highline com teto e sem teto? Você vai buscar o com teto. Sem farol Full Edge, com farol Full Edge? Você vai buscar o com farol Full Edge. Mas, se der para pegar só ele, sem colocar pacote de teto e farol, pega também. Que é outro carro. Vai ser outra vivência. Ressaltando, preços de São Paulo. Pode mudar aí, dependendo do estado que você tiver. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal para receber as novidades aqui. Vídeo sincero, como sempre. Dou opinião para você, como se eu estivesse dando para minha mãe, para minha avó, para qualquer pessoa da minha família. Tudo aqui ajudar. Tamo junto. A gente se vê novamente amanhã.